...virtuais desse nosso Mioca Imagem. Uma situação clínica desafiadora hoje, não é, Edileide? Não um caso clínico, é uma situação clínica desafiadora. Estamos aqui com a Edileide, no meu lado esquerdo, Tito, lado, lado direito, com a Paola. E a Edileide vai dizer para nós que nós temos convidados especiais de longe e os nossos residentes, não é? É verdade. A doutora Marliu Elendal vai estar aqui conosco, acho que já deve estar entrando, se não já entrou. E já queremos pedir a colaboração de todos, quem quiser, por favor, fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, podem abrir os seus microfones, será muito bacana a gente ter essa participação de todos. Então, além da Marli, talvez, ou algumas outras pessoas convidadas estarão presentes, o doutor Roberto Cury, talvez, do Rio de Janeiro, talvez esteja presente conosco, vamos vê-lo mais para frente. E já agradecemos antecipadamente a presença de todos que estão nos assistindo. Então, hoje, para apresentar o caso clínico, teremos o doutor Iago, que vai apresentar o caso clínico, e, na sequência, a doutora Milena fará algumas considerações sobre a doença que será abordada nessa nossa reunião. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos, então, começar. Doutor Diago, por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Iago, sou R1 de Cardiologia aqui do Dante Pazanese. Fiquei incumbido de trazer para vocês um caso clínico hoje aqui do Miocimaj, o nosso último do mês. Vamos começar essa história contando aí como se fosse um conto literário. A gente tem dois irmãos, João e Maria. João tem 34 anos, Maria, que é a irmã, tem 39 anos. Passando um pouquinho rápido pela história da Maria, ela é uma paciente que, aos 31 anos de idade, iniciou um quadro de dificuldade para se levantar do chão, subir escadas, acabou evoluindo com uma dificuldade de dorsoflexão dos pés e, posteriormente, uma redução de força nos membros superiores. Essa paciente, nesse contexto, evoluiu com náusea, vômitos, uma incontinência urinária, passou por diversos médicos, e, aos 33 anos de idade, em 2016, ela passou com um psiquiatra que diagnosticou ela inicialmente como portadora de síndrome do pânico, anorexia e bulimia. Esse psiquiatra achou meio estranho ela ter essa dificuldade para andar e encaminhou essa paciente para o neurologista. Ele solicitou, na ocasião, uma eletroneuromiografia que evidenciou a presença de uma polineuropatia axonal sensacional, simétrica, de predomínio sensitivo nos membros inferiores, de um grau acentuado com alguma evidência de desautonomia. O eletro dessa jovem, em 2022, mostra um padrão que depois os doutores podem comentar em conjunto, mas de um B.A.V. de segundo grau, tipo Mobitzum, e um ecocardiograma ali que nada de consideração positiva se faz. Então, a gente pede para vocês guardarem essas informações dessa moça, que ela é irmã do nosso paciente em questão, não é, doutor Yara? Isso. E agora a gente vem para o nosso estrela aí do dia, que é o João, paciente de 34 anos, que é um paciente masculino, branco, natural e procedente aqui de São Paulo. Ele é motorista e ele abriu um quadro de inapetência e náusea, com uma perda ponderal significativa, de aproximadamente 8 quilos em 6 meses. Após, ele evoluiu com uma parestesia nos pés, uma perda de sensibilidade térmica em membros inferiores, e sintomas gastrointestinais, como o diarreia. Ao longo do curso da doença desse paciente, houve uma piora da marcha, apresentou disfunção erétil, uma incontinência fecal. De antecedentes patológicos para egressos, esse paciente é ansioso. E de história familiar, ele tem pai, quatro tios paternos e um avô paterno, que são portugueses, naturais lá de Exposém, de Portugal, todos com um quadro semelhante, que morreram muito jovens. O pai já morreu com 53 anos, abriu um quadro de uma doença semelhante aos 40 anos, e os dois tios morreram com menos de 30 anos, e um tio morreu com 40 anos de idade. As duas irmãs, a gente já contou a história da Maria previamente, que é portadora daquela doença meio neurológica que a gente viu, e uma outra irmã, caixinhos de ouro, vamos colocar assim, que ainda vai ser mencionada. No exame clínico desse paciente, nada digno de nota, a não ser a parte neurológica, ele tem uma marcha escarvante, uma perda de sensibilidade térmica nos membros inferiores, uma força muscular grau 3 distal e grau 4 proximal, e uma força grau 4 nos membros superiores, tanto distal quanto proximal, além de tremores em mãos de baixa amplitude e de alta frequência. Dando seguimento, foi pedido um eletrocardiograma para esse paciente, que se encontra agora aqui na tela. Quer comentar, por favor, doutora Giovanna, o eletrocardiograma desse paciente. Eu acho que vocês devem estar se perguntando o que a gente está comentando aqui, nada cardiológico, muita coisa neurológica, mas alguma coisa cardiológica. No primeiro, o eletrocardiograma da moça tinha uma operação em Bav de primeiro grau e depois segundo grau tipo 1, e agora é o eletro desse paciente. Por favor, doutora Giovanna. Nesse eletro parece estar um ritmo sinusal, um BDAS e bloqueio de ramo direito. Acho que é isso. Parece doença de Chagas, não é? É, quase um Chagas aí. Parece uma doença de Chagas. Um paciente muito jovem com esse quadro neurológico e com sua irmã também com quadro neurológico. Vamos em frente. Bom, na sequência, depois desse eletrocardiograma, foi solicitado um ecocardiograma para esse paciente, que mostra aqui de alterações significativas um strain longitudinal global reduzido de 15%, com um predomínio médio, basal e uma preservação da região apical, uma disfunção diastólica do VEGRA1, um aumento simétrico da espessura das paredes do ventrículo esquerdo de grau discreto. Percebam que o septo e a parede posterior, a gente tem um septo de 12, uma parede posterior de 11, a presença de um gradiente médio ventricular de 27% no repouso de 45% após manobra de valsalvo. É um paciente com uma fração de digestão de 67%, sem nenhuma outra grande consideração. Diante disso tudo, o que a gente poderia levantar de hipótese para o diagnóstico do João? Letra A. Esse paciente não é portador de amiloidose. Amiloidose é uma doença de paciente mais idoso. Na letra B. A gente poderia pensar em uma doença genética hereditária, com certeza, para ele. Na letra C. A polineuropatia é típica de cardiomiopatia hipertrófica? Na letra D. O paciente poderia ter uma doença de fábrica, um diagnóstico diferencial possível? Ou letra E. Esse paciente deve ter uma cardiomiopatia hipertrófica associada à amiloidose? O que a gente poderia... Vamos, então, começar questionando o nosso consultor habitual. Já é uma tradição. O doutor Fernando Escolar está conosco. Por favor, doutor Fernando Escolar, você quer comentar esse caso, responder esse quiz? Tudo bom, pessoal? Estou tentando abrir minha câmera aqui. Aê. Bom. Bom, um caso bem desafiador, acho, e bem interessante, né? Acho que, para começar, entre os cardiologistas, acho que é com certeza que a gente sabe muito pouco de neurologia, a gente foi um caso desses, a gente, né, não sabe para que lado correr, para quem conversar, né? Mas, de fato, assim, acho que ele mostra bastante como é importante, primeiro, valorizar, ir atrás e valorizar a história familiar, né? E tentar entender os padrões, né? Então, são dois irmãos, um homem e uma mulher com um acometimento, sendo que ela tem um acometimento até maior do que ele. Então, isso já nos mostra o padrão de herança que a gente está observando aqui, né? Quando a gente pensa nas doenças ligadas ao X, que geralmente os homens são muito mais acometidos que as mulheres, já não parece ser o quadro aqui, né? Ela já tem um acometimento até mais importante do que ele. Certamente, então, acho que, né, é óbvio que tem uma doença hereditária aqui, né? Isso todo mundo acho que sabe. Agora, qual, para onde, qual é o prognóstico? Acho que esse é o desafio, né? A gente, enfim, a gente nem sempre tem o cacoete como cardiologista, aqui é sempre bom ter a opinião de outros especialistas, né? Envolver o geneticista, envolver, evidentemente, o neurologista. E o que a gente poderia pensar? Só hipertrófica, com certeza não. Isso aqui é uma fenocópia, né? A gente pode estar pensando em Fabri, acho que teria que ver outras questões, né? O Fabri tem acometimento neurológico, mas aqui a gente também tem uma perda de força muscular, né? A gente, às vezes, não viu nada aqui de manifestações dermatológicas, doença renal. A gente tem que lembrar das doenças mitocondriais, as distrofias, né? O Shane Becker geralmente afeta mais os homens. Também tem a ataxia de Friedrich, né? Que a gente tem que lembrar. Uma série, uma série que fica no foco, só que a gente tem que fazer o melhor, né? A gente pode entender que a gente tem que fazer o melhor genético, justamente porque, dependendo do gene, dependendo da síndrome que a gente está de frente, a gente tem que fazer um formato de síndrome, uma forma de tratar de síndrome. E, claro, a neuroidose, a polinomia, você tem que fazer o que é, não importa, né? Porque a droga, você tem neuroidose, né? Pode, né? Não vai ser a L, né? Tem uma L com a minha assistência. Essa polinomia, não importa. Eu faço parte do meu elemento. Diferencial. Excelente observação, Fernando. Realmente, acho que dá para descartar a hipertrófica, porque o rachado predominante aqui é a neuropatia, nesse caso, uma polineuropatia de todas essas pessoas, com acometimento cardiológico bem reduzido, bem discreto, né? Em todos os dois que a gente apareceu. Uma só tinha uma alteração de elétrico, com eco normal. O segundo tem um gradiente intraventricular. Essa é a grande questão aqui, que eu acho que a gente já começa a achar o quadro difuso. Se a gente achar confuso, porque, se fosse hipertrófica, não deveria ter a polineuropatia. Mas tem uma obstrução, tem um gradiente, né? Que se acentua com a manobra de Valsalva. Isso já nos deixa aqui meio confuso, né? Será que tem as duas doenças no mesmo rapaz? Então, realmente, esse gradiente aqui nos confundiu bastante, esse diagnóstico. Doutora Marli está aqui conosco? Marli, o Elendal? Temos um gradiente e uma história de uma polineuropatia, Marli. Oi, Adelaide. Oi, Marli, obrigada. Obrigada pela sua presença. O que é que você acha? Eu não estou ouvindo muito bem, não sei, porque acho que o som está um pouco básico. Não estamos te ouvindo, Marli. Então, eu não estou conseguindo ouvir bem também. Não sei se é a... A sua conexão, né? Está bom. Então, o que a gente tem, achou esse caso diferente, é porque ele tem uma história de uma polineuropatia, alteração praticamente só eletrocardiográfica em uma paciente, e o outro paciente jovem tem uma obstrução intraventricular, um gradiente que se acentua com Valsalva. E eu acho que a resposta correta aqui, todos concordam que é uma doença genética hereditária, com certeza, com toda essa história familiar. O Fernando voltou nessa hipótese B, e as outras hipóteses, a letra E até poderia ser. É estranho, mas nada impede. O que você acha, Ibrahim? Sabendo que a sessão do Mioca Imagem está longe de ser impossível. A gente já viu isso umas duas ou três vezes confirmada aqui. Então, sabendo que uma sessão dessa, eu levaria isso em possibilidade. Algum comentário, Marli? Então, eu acho que você tem razão em relação à doença genética, à questão da polineuropatia, à história familiar e à amiloidose. Em relação à cardiomiopatia hipertrófica, o fato de ter a obstrução de via de saída, não, desculpe, médio ventricular. Não quer dizer que seja cardiomiopatia hipertrófica. A gente tem que avaliar todos os outros aspectos. Eu acho que, de repente, ele tem uma... Ele pode ter esse achado da sessão genética sem ter uma cardiomiopatia hipertrófica necessariamente. Eu acho que ele teria outros métodos para a gente poder fazer uma melhor cardiomiopatia a uma polícia residual e o diagnóstico mais funcível. Perfeito. E o elétron já não é também tão sugestivo de hipertrófica. Vamos em frente, Iago. Vamos agora convidar o doutor Tito para falar um pouco. Vamos ver se o doutor Tito resolve nosso problema aqui, diagnóstico. Bom, boa tarde a todos. É uma honra receber a doutora Marli, presidente do nosso congresso agora essa semana. Está sempre convidada para as sessões, sempre que quiser. E eu vou começar com o eco dele. Primeira projeção, o eixo parasternal longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, aorta, o atro esquerdo. A gente tem de curioso apenas que a raiz da aorta é normal, o atro esquerdo com volume indexado também normal, o ventrículo esquerdo com diâmetro diastólico de 43, cistólico de 20, um sépto de 11, uma parede posterior de 10. Então, eu diria que é um aumento discreto aqui do sépto ventricular esquerdo. Talvez alguém possa perguntar por que em algum eco prévio tenha dado um pouquinho mais essa espessura, mas o paciente tem uma série de bandas musculares, intraventriculares, né? A gente pode ver aqui que ela pode até atrapalhar, mimetizar o ventrículo esquerdo, a gente usar na medida, o que dificulta um pouquinho para a gente definir certinho a distância. Aqui é o Doppler N1 refluxo, o valvar, seja mitral ou aórtico. Aquele gradiente médio ventricular, nesse exame a gente já não conseguiu pegar, mas tinha um exame, um gradiente médio ventricular em repouso de 27 com valsalva de 45, a gente pegou bem menos aqui, mas lembrando que ele é flutuante, dependendo da volemia, frequência cardíaca e outras situações que o paciente pode passar. Um eixo curto só para mostrar que a valva órtica é livre, folhetos finos, abertura preservada, nenhuma alteração ali na pieza de saída do ventrículo direito também. E aí a gente começa a analisar melhor cada segmento do ventrículo esquerdo, eu vejo aqui o paro external que eu já comentei, um eixo curto do ventrículo esquerdo, várias bandas musculares, o que chamou bastante atenção é que na parede inferoceptal eu achei uma espessura aumentada. Então é uma parede um pouquinho mais difícil de analisar pelo eco, mas eu tenho uma espessura aumentada assim de 14 milímetros, aqui até certo ponto de fácil identificação, sem uma alteração, digamos, irmã dessa em nenhuma outra parede do ventrículo esquerdo. Fazendo uma avaliação multiplanar, tanto no 4, 2 e 3 câmaras, vejo uma fração de gestão preservada, nenhuma alteração contrato segmentar a olho nu, fração de gestão pelo método tridimensional de 60%, preservada do ventrículo esquerdo, a função do ventrículo direito também era preservada. E a gente fez a análise do strain do ventrículo esquerdo, e aí sim, um strain bastante alterado, a gente consegue ver que ele tem uma alteração maior na anteroceptal, anterior e anterolateral, mas também pega a parede inferior, inferoceptal e inferolateral, até certo ponto, poupando o ápice, não fecha o critério do Epicosperi, que a gente tanto cita, e tem vários artigos, mas ele tem sim um gradiente basal apical em relação a esse strain. Um strain total de 15%, já tinha sido citado antes. Fazendo o strain atrial só por curiosidade, os valores limítrofes, nenhum valor muito abaixo do esperado, então o strain atrial dentro da normalidade. Então, resumindo, é um paciente que tem um aumento da espessura bem visível na parede ínferoceptal, um aumento discreto na anteroceptal, um strain bastante alterado, com um discreto gradiente basal apical em relação ao strain. Obrigado. Tito, qual seria o diagnóstico, se algum cardiologista lhe perguntasse o que o senhor achou, doutor Tito? Olha, depois dos vários casos que a gente tem visto em relação à amiloidose hipertrófica, nesse caso, por toda a tendência tanto familiar quanto da estrutura do eco, eu partiria como primeira opção a amiloidose. Mas não tem nenhum sinal, aqui é o ecocardiograma, repito, nenhum sinal que feche o diagnóstico, a gente tem, inclusive, as válvulas completamente finas, polietos finos, não tem nada de mais. Mesmo com essa espessura localizada na região inferoceptal? Mesmo com essa espessura. Ok. Tá bom. Vamos em frente, doutora Paola. Então, com essa hipótese de amiloidose, que foi levantada pelo doutor Tito, vamos, então, fazer uma sintilografia com pirofosfato para ver se a doutora Paola resolve o nosso problema. Boa tarde a todos, Edileide, Ibrahim e todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer participar desse fórum. A gente sempre aprende muito, os casos são únicos, porque acho que nem em outro lugar a gente vê casos com tamanha complexidade e dificuldade para o diagnóstico. Bom, na sintilografia de pirofosfato, a ideia é verificar, ok, se a ideia é amiloidose, será que ela é da forma trans-retina, ou seja, ela tem captação na área cardíaca ou não. Acho que não está andando meu mouse aqui, se você puder me ajudar agora. Para a gente projetar. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente não tem preparo esse exame, a gente injeta o pirofosfato, e, teoricamente, imagem de uma e três horas, para a gente verificar na imagem de uma hora se tem uma captação expressiva da área cardíaca e se ela se mantém na área de três horas. na imagem de três horas. E aí, a gente, já na imagem, isso eu vou falar mais para frente, a gente tem o score de Perugine, depois que a gente faz principalmente nas imagens, que a gente vai graduar a captação da área cardíaca em comparação à captação de arcos costais, de externo, enfim. Então, a gente tem esta captação aqui, que diminui. Praticamente, na imagem de três horas, a gente vê o externo. Quando a gente vai fazer a imagem quantitativa, eu chamo a atenção que, para foto, para mostrar, fica muito bonito fazer colorido e com variações de cores. Entretanto, acaba hipervalorizando o achado. A gente sempre tem a impressão, porque acaba captando um pouco de pulso sanguíneo, da marcação do pirofosfato, e sobrepõe com arcos costais, com o externo. Então, dá uma impressão de que tem um aumento mais significativo. Então, a gente tem que olhar na escala de branco e preto, ou inverso, em que vejam como o achado é bem menos exuberante. Então, a gente traça uma área de interesse na área cardíaca, copia a área e cola do lado contralateral, para que os ROIs sejam feitos no caminho, e a gente faz uma razão. Esta razão, ela foi abaixo de um e-mail, ela deu 1,2. Acima de um e-mail é o que a gente considera como o sugestivo de. Aí, a gente ainda tem que fazer a análise e inspect, são cortes tomográficos, porque é aqui que nós vamos diferenciar se essa captação realmente mostra a captação cardíaca ou se é uma imagem de pulso. Como a gente percebe aqui, vejam que a marcação na área cardíaca é muito discreta. Tem uma que a gente diria que é só captar um pouquinho do pulso sanguíneo. E aí a gente vai fazendo as projeções em cortes agitais, coronais, para a gente ter certeza realmente que no local da área cardíaca tem uma captação que não desenha a área cardíaca. Quem já teve a oportunidade de ver um caso positivo, realmente mostra a captação, mostra um coraçãozinho aí. E não dá para ter dúvida. Só quando é um caso, por exemplo, indeterminado, que ainda tem uma captação um pouco maior. Mas aqui é uma captação muito discreta, como se fosse captando o pulso. E, para quem não está familiarizado, esse é o jeito mais fácil. A gente coloca o cinema e você vê que no local da área cardíaca não tem o coraçãozinho aí dentro, só tem o esqueleto e os rins, porque a eliminação do radiofármaco é renal. Então, eu daria captação de intensidade grau 1 no score de perudine e não há captação que se mantém na área cardíaca, portanto, exclui a amiloidose da forma TTR, por transtiretina. Não dá para a gente dizer se é forma AL ou não, aí teria que fazer estudo genético, enfim. Obrigada, Paola. Então, temos um ponto negativo com relação ao diagnóstico de amiloidose cardíaca. É claro que tem alguns exames que são falsos, negativos, que a gente precisa, realmente, a gente vai vir para adiante. Adiante. Vamos, então, continuar, por favor. Bom, e dando prosseguimento na investigação desse paciente, foi solicitada uma ressonância cardíaca. Vamos chamar o doutor Ibrahim. A vez agora do doutor Ibrahim querer tentar resolver nosso problema. O Tito achou que era amiloidose, a Paola achou que não era amiloidose. Vamos em frente. Eu vou fazer o diagnóstico de uma doença a ser esclarecida. Eu só queria antes, Edileide, dizer da alegria que a gente tem nessa reunião, que a gente está chegando muito perto da nossa intenção inicial, que a gente tem os metros de imagem todos conjugando para ver como é que eles se aplicam na prática clínica. Então, o Tito mostrando a morfologia e a função. A Paola mostrando essa coisa fascinante que é o metabolismo, como é que as coisas se distribuem. E nós vamos tentar caracterizar um pouco o tecido pela ressonância. Quando a gente fala muito é porque a coisa é complicada. Então, vamos lá. Começando com essas imagens estáticas que a gente gosta de mostrar, como é homem, a gente valoriza esse derrame pericárdico discreto que a gente vê circundando todo o coração. e eu queria chamar a atenção para algum derrame pleural, bilateral, que esse moço tem também. Dá para perceber que existe essa quantidade de líquido cercando o coração, e aqui um pouco maior à direita do que à esquerda. Feito em seguida imagens mais sensíveis para o conteúdo de água, que a gente chama de T2. A gente não vê nenhuma área de edema. E, mais uma vez, aquele derrame pequeno que tem com distribuição postural. Esse paciente está deitado, o líquido está acumulado já para trás. Outro objetivo que eu trago a essa imagem, eu estava até comentando com a Edileida ali em Off, quando o Tito mostrava as dele, é que, de fato, existe um aumento da espessura na porção inferior do septo interventricular. E, quando nós vamos ver as imagens primeiro em quatro câmaras, já se percebe essa imagem inferior, que existe mesmo esse aumento de espessura localizado aqui, sem aumento de espessuras equivalentes em outras áreas. notem que nós não temos imagens que indiquem a presença de gradiente médio-ventricular ou da via de saída, não existe aquele turbilionamento. Quem já veio a essas reuniões ou acompanhou a distância já viu esse turbilionamento em outras imagens. O que tem, sim, nós vamos caracterizar melhor isso. É uma leve discordância do eco. A gente viu uma imagem do folheto posterior, um pouquinho alongada, com uma imagem que lembra aqui um pouquinho de junção, mas nós vamos ver isso mais para frente. O septo interatrial tem espessura preservada e, pela ressonância, assim como o Tito mostrou, a espessura dos folhetos valvares estão preservadas. Trouxe mais cortes do que o habitual. Geralmente, a gente traz seis e, dessa vez, eu trouxe oito cortes para se observar uma contradilidade vigorosa do coração, um pouco aumentada. Cada fração de gestão deu acima de 75%, deu 78% nessa fração de gestão. Acho que as pessoas estão acostumadas a ver isso em uma determinada situação clínica, que, como sempre, eu vou evitar dizer qual é, porque, de lei de lei, já discutimos esse caso pessoalmente. Tem alguma alteração de sincronia com o trate, eu vou ter uma outra imagem para ver isso melhor, mas, inequivocamente, na porção inferior do septo, existe um aumento da espessura, que, para nós, deu muito parecida com a do eco, deu de 15 milímetros. E, mais uma vez, a imagem do folheto posterior. Imagem em três câmaras. Mostra, de novo, aquela imagem de disjunção. Aqui eu vou mostrar, colorido, um pequeno escape mitral, praticamente desprezível. E essa outra imagem colorida aqui, para mostrar melhor, são imagens de fase. Vejam como existe uma leve alteração de fase, provavelmente pelo distúrbio de condução já visto ao eletrocardiograma. Fora isso, eu queria só chamar a atenção, nesse caso, para aquela imagem da pequena disjunção que nós tivemos. Quase caminhando no final, vamos para a imagem de perfusão. A perfusão está preservada em todas as paredes. Nós vamos perceber que todas elas se opacificam de uma maneira normal. Claro, essa opacificação é feita em repouso, mas houvesse aí substituição de tecido, alguma coisa mais agressiva, a gente poderia perceber alguma coisa. Não existe nenhum déficit de perfusão. E vamos para as imagens de reals tardio, já que estamos sem mapa. E nas imagens de reals tardio, a gente vê as porções mais basais, sugere aqui alguma coisa. Aqui a gente vê um pouco melhor, no mesocarde, uma imagem de reals tardio, exatamente naquela área de maior aumento da espessura. Da mesma maneira, aqui, já cortes mais perto do ápice, ainda se observa alguma coisa. Eu costumo sempre dizer, quem rodou lá na sessão, quem vai discutir com o caso com a gente, já me viu dizendo, se acontece numa imagem só, pode ser artefato, se acontece em mais de uma, pode ser fato. E a gente vê, exatamente nas porções mais basais do sépto interventricular, esse corte, exatamente na projeção desse corte, a gente vê um realce mesocárgico, de padrão não isquêmico, exatamente no local onde tem o maior aumento de espessura. Pela ressonância, não preenche critérios de amiloidose, a gente não tem um mapa para dizer qual seria o valor de T1 nativo ou de espaço extracelular, mas existem alguns critérios que a gente já viu, de lei de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, como esse aumento de espessura localizada, e esse realce mesocárdico, tanto na porção inferior do sépto, como aqui a gente vê, longe do nome, também na porção inferior do sépto, mesocárdico. Então, é uma ressonância que não é conclusiva, mas que mostra mais elementos habitualmente vistos em casos de cardiomiopatia hipertrófica. Não tem aquele realce que seria subendocárdico, difuso da amiloidose. Por outro lado, uma amiloidose com pequeno comprometimento cardíaco poderia ter um realce desse tipo. O que chama atenção é essa fração de exceção de 78. É uma hipercontratilidade que dificilmente a gente vê em situações em que não seja o aumento da quantidade de músculo contraído. Ok. Então, no seu modo de ver, poderia ser a amiloidose ainda? Não dá para descartar. Ela não caracteriza. Poderia ser a amiloidose, mas poderia ser uma cardiomiopatia hipertrófica, como apresentação atípica também. Marli, quer comentar a ressonância? Eu quis ficar de bem com a Paola e o Tito, então... Quer comentar a ressonância, Marli? Oi, boa tarde, Edreda. Você está me ouvindo melhor agora? Agora estou lhe ouvindo muito bem. Só não vejo a sua imagem. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu acho que no início, quando eu falei... Parabéns pela apresentação, a Paola e a todos que apresentaram até o momento, eu concordo com o Ivarim. Uma razão de exceção, assim, desse valor, assim, você tem que ter um coração mais que tem dinâmico. A gente pensa muito mais só no aspecto da paola funcional que é a cardiomiopatia hipertrófica. E é, sim. A cardiomiopatia localizada é também o achado mais frequente na cardiomiopatia hipertrófica. Até o momento, eu não vejo, assim, uma sugestão, vamos dizer assim, de diagnóstico de amiloidose pela ressonância. É como o Ibrahim disse, não dá para afastar, porque, às vezes, você tem amiloidose em fases incipientes com pouco realce ou até nenhum realce. Se você tiver um mapa, você pode ter aumento do volume extra celular sem ter realce, muitas vezes, no início. Então, você não pode descartar que ele não tenha amiloidose associado, mas olhando o aspecto muscular, dinâmico, até a própria localização... Eu pensaria mais em cardiomiopatia hipertrófica, embora a gente não esteja vendo aquele realce de inserção que é muito característico na cardiomiopatia hipertrófica. Mais esse mesocárdico, infraceptal, que é justamente no local onde tem maior hipertrofia, que a gente também vê na cardiomiopatia hipertrófica. pelo realce tardio, mas também não tem características definitivas para o diagnóstico de amiloidose pela ressonância magnética. Fernando, obrigada, Marli. Excelente. Fernando, quer fazer algum comentário? E agora, hipertrófica... Bom, eu acho que é um caso extremamente interessante, né? Acho que a doutora Marli falou muito bem, assim, é difícil, né? Quando a gente não tem... Por um lado ou por outro, fica difícil. Acho que só a gente sempre tem que lembrar, acho que usando o raciocínio clínico, beiseando o que a gente aprendeu, né? É muito mais provável que uma doença explique tudo do que a gente ter duas doenças, né? E tendo o contexto da família e da irmã, eu acho que a gente tem que, assim, pelo menos excluir com um certo grau de certeza que não possa ser amiloidose, né? Até porque, se for, ele poderia... Ele é jovem, ele pode usar a tua família, né? E aí, nesse contexto, acho que talvez, né? Não só a questão de pesquisa de mutação, mas talvez poderia ser até ir atrás de uma biópsia, né? De material. Talvez você tem deposição amiloide, confirmar ou não confirmar, né? Porque, às vezes, a gente pode estar pegando um processo contínuo da doença, né? Onde a gente não tem um aspecto tão típico ainda, né? Pode estar em evolução. E a gente pegou numa fase que ainda não tenha outras manifestações, então... Como a gente sempre vê no eletro, né? Às vezes, o paciente tem amiloidose e o eletro ainda não tem baixa voltagem, né? A gente não vai se pegar só isso. Então, eu acho que, pelo contexto familiar, assim, eu iria um pouquinho mais adiante, assim, pra dizer que não é amiloidose. E também, se pode ser alguma outra doença genética que tenha algum prognóstico ou terapia específica. Perfeito. Vamos, então, em água. Já que os métodos não concordaram, a gente, clinicamente, vai resolver o problema, né? Então, vamos entender como a Maria evoluiu. Maria é a primeira, né? A primeira. A primeira paciente. Ela tem 39 anos. Hoje, em 2016, aos 33 anos, ela realizou um estudo genético, que evidencia uma mutação na Val 50 MET, que é o gene relacionado à amiloidose trânsito e retina. Nesse contexto, no ano seguinte, enquanto ela tinha 34 anos, ela foi submetida a um transplante hepático. Entretanto, essa paciente não evoluiu com uma certa melhora completa desses sintomas, em progressão. Ela acabou tendo uma progressão em 2022, começou a evoluir com náusea, vômito, tem incontinência urinária, teve uma piora importante do equilíbrio, mal consegue andar, hoje está na cadeira de rodas. E já o João, como é que ele evoluiu? Tem 34 anos de idade hoje. Em 2016, aos 27 anos de idade, também realizou um estudo genético, que evidenciou a mesma mutação da irmã. E em 2017, no mesmo ano da irmã, aos 28 anos de idade, também foi submetido a um transplante hepático. Depois do transplante, ele melhorou os sintomas gastrointestinais, entretanto, acabou evoluindo com uma piora da marcha, mas, ainda hoje, é deambula sem apoio. Ele sabe ser portador de uma arritmia X, mas é assintomático do ponto de vista cardiovascular. Nós trazemos esse heredograma aqui para ilustrar melhor a presença dessa doença, onde a gente tem aqui a presença da polineuropatia, e, em laranja, os pacientes que não têm sintomas, e aqui, mais em verde, claro, o exame que não foi realizado em alguns pacientes. Ele demonstra nesse heredograma a presença dessa doença nas diversas gerações. Nós temos aqui João, aos 27 anos de idade, iniciando esses sintomas, Maria, aos 31 anos, e a outra irmã aqui, vamos colocar como Cristina, aos 35 anos, não sendo portadora da doença. Percebam que é uma herança que já vem lá de cima, dos avós, onde a avó paterna já era portadora da doença e morreu, e acabou dos seus seis filhos transmitindo essa herança ruim para os quatro deles, os quais morreram muito precocemente. Já da parte da mãe aqui, de João e Maria, não temos nada, no paciente brasileiro não tem nada, mas o português acabou tendo. Concluindo, então, o nosso caso, a gente sabe que o João é um paciente portador de uma amiloidose, então, associada a uma provável miocardiopatia hipertrófica simétrica não obstrutiva, e hoje ele ainda faz acompanhamento aqui, conjunto, no ambulatório do miocárdio, no Dante Pazanese, e atualmente se encontra sem progressão da sintomatologia prévia que a gente já conhecia. E, no momento, devido a essa suspeita dessa miocardiopatia hipertrófica, ele está aguardando o resultado do teste genético que foi solicitado para a miocardiopatia hipertrófica. O doutor Iago colocou com provável hipertrófica simétrica associada. Dúvidas com relação a isso, mas a gente está levantando essa bandeira de que são duas doenças e a gente não pode confirmar ainda, mas temos um elemento favorável ainda, que é uma carta na manga que a gente vai mostrar a seguir. Aliás, o doutor Tito vai nos mostrar a seguir. Ok. Bom, dando seguimento, então, vou convidar a doutora Milena para fazer suas considerações. Olá, boa tarde. Meu nome é Milena, sou residente de clínica médica lá do Hospital do Mandaki. E vamos trazer algumas coisas aí para... Enfim, alguns itens para a gente refletir mais sobre o caso. Bom, vamos falar sobre o caso. sobre o diagnóstico que a gente já tem na família e que é uma das possibilidades para o nosso paciente aí. Na forma, pensando em doenças cardíacas, a gente tem três cenários onde a gente pode encontrar depósito, a doença amiloide aí manifestada, que é na insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada, na cardiopatia hipertrófica e com estenose aórtica também. Então, a gente deu uma olhada na literatura e encontramos que, para o cenário da insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada, um dos estudos, né, onde tinham 120% com essa alteração cardíaca, foram encontrados aí 13% com amiloidose transretina white type, né, com um diagnóstico, então, feito através da cintilografia com pirofosfato. Em outro estudo, com pacientes com estenose, portadores de estenose aórtica, também com 16%, sendo com diagnóstico de amiloidose transretina também um white type. E outro estudo, demonstrando aí mais de 10% de pacientes portadores, dessa vez, da amiloidose transretina hereditária com a cardiopatia hipertrófica manifestada. Bom, a gente vai focar mais, então, no tipo de amiloidose que é da nossa família em questão, que é a amiloidose transretina hereditária, que é uma doença autossômica dominante. A mutação dela é manifestada através de uma proteína que é sintetizada principalmente no fígado, responsável pelo transporte da vitamina A, do retinol e da tiroxina. Essa alteração, a maioria dessas mutações, o mecanismo que se tem até então, é que leva à instabilidade do tetrâmero, da transretina, que é transformada em monômero, e após a dobragem incorreta, eles se reagrupam em formas de fibril amiloide. Daí, então, são feitos depósitos extracelulares em diversos tecidos, nos nervos periféricos, autônomos, e em órgãos como coração e rins. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando as mutações mais prevalentes no Brasil e com um gráfico aí com os seus fenótipos mais prevalentes. Então, no nosso caso do paciente, é a val 30, que é atualmente chamada de val 50-MET. Temos aqui a forma precoce, que apresenta um fenótipo predominantemente neurológico e tem a mesma mutação, só que com um fenótipo de início tardio, que ele tem mais acometimento cardiológico. Ele está ajudando a pacientes descendentes de português, mas também tem uma prevalência importante em países como o Japão e a Suécia. O que muda muito de uma área para a outra é a penetrância e algumas manifestações do gene. E outro gene bem prevalente da amiloidose ATTR é o val 122 ou 142 agora, que é bem ligado à afrodescendência e tem um fenóptimo bem predominantemente cardiológico. Então, focando mais uma vez para o nosso paciente que apresenta, se for uma alteração, da val 50-MET de forma precoce. Aqui nesse gráfico é a cor azul escuro na parte da prevalência aí no nosso país dessa mutação. Então, a forma que é precoce, ela tem uma manifestação clínica e abaixo dos 50 anos de idade, tem o predomínio, como já foi falado, de um fenótipo neurológico, tem muitas vezes desautonomias associado. Na manifestação cardíaca, ela geralmente se inicia bem lentamente com distúrbios de condição, sem HVE ao eco e no eletro. Ao se estudar o benefício do transplante de fígado, como é uma proteína produzida ali a nível hepático, viu-se que os portadores, principalmente a forma precoce da val 50-MET são ótimos respondedores a esse tratamento. Tem um estudo realizado, acho que foi na Suécia, de pacientes de transplantes realizados, 80% apresentaram uma sobrevida de pelo menos 10 anos após o transplante, sendo que 55% apresentaram adicionalmente 20 anos. Então, realmente teve um aumento de sobrevida importante, principalmente comparando com as séries históricas, onde a sobrevida era de 9 a 13 anos ali. A maioria desses pacientes transportados para a progressão da polineuropatia em si pós-transplante, porém, a manifestação cardiológica tem uma tendência a ter uma progressão mais rápida. Nessa variante e na forma precoce, a cintilografia com o pirofosfato pode ser negativa, o que também altera o pensamento do nosso caso. E é possível encontrar obstrução ventricular na amiloidose? A gente fez uma pesquisa também na literatura, onde a gente encontrou e trouxe esses três casos principalmente, onde são pacientes que tiveram diagnóstico de amiloidose, dois tiveram da transdiretina, wide-type e um foi a forma AL, porém, o fator em comum entre os três é que todos apresentaram gradiente na via de saída do VE. Aí, diferentes gradientes, mas todos com obstrução. E nos três também foram colocados como hipótese de ser a amiloidose a causa desse gradiente intraventricular. mas aí a gente traz o questionamento. Será? Tem a possibilidade de terem as duas doenças associadas, a cardiopatia hipertrófica é relativamente prevalente e subdiagnosticada e no envelhecimento, mas ao tardar o paciente apresenta manifestações de uma amiloidose. Outra possibilidade é uma apresentação atípica da amiloidose como uma doença só mesmo e se o paciente o estudo genético poderia ajudar. No caso, os dois pacientes já têm a pesquisa da mutação do gene da TTR, inclusive positivo, mas ainda não têm a pesquisa do painel para hipertróficas. Bom, e como resolver essa questão? Ter o resultado do painel tendo uma presença de uma variante patogênica para a cardiopatia hipertrófica ia trazer respostas para a gente. A cintilografia negativa não ajuda na exclusão de ser uma doença única como a amiloidose ou alguma outra pessoa na família apresentar uma hipertrofia sem ter a alteração do gene da Val 50-Met. Agora entra o doutor Tito aqui na questão, porque fomos pesquisar a única moça da família que não tinha mutação, que era considerada sadia, e pedimos ao doutor Tito para avaliar o ecocardiograma dessa mocinha, agradecendo a doutora Giovanna que teve essa brilhante ideia. E aí o doutor Tito vai nos dizer o que ele achou nessa moça. Essa terceira então não tem a mutação? Não tem a mutação, é sadia, não tem sintomas, ela estava lá, mas por que que eu vou fazer o exame? Ela não entendeu até porque que a gente foi atrás dela, já que ela foi sempre a excluída de qualquer atenção, já que ela não tinha doença. Para ela se sentir bem atendida. Finalmente ela entrar em evidência. Tem as duas agora, a segunda e a terceira. Você vai mostrar a primeira que a gente não tinha mostrado o ecocardiograma ainda e ela. Em relação ao caso anterior, que a doutora Marli tinha comentado também, é claro que se a gente... Essa então é a primeira paciente aqui, a gente já está chamando de Maria, esse que você está mostrando agora. A primeira Maria. Sim, sim. Em relação ao que a gente tinha comentado o paciente prévio, claro que se olhasse isoladamente o eco, parecia bem mais a hipertrófica sim, mas sabendo todo o caso clínico, inclusive alguns dados da ressonância, a gente raciocina que pode ser ameloidosa, inclusive aquele realço eu continuo achando que pode ser ameloidosa ainda. Bom, nesse caso aqui, mais uma vez, o esparo external longo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, atro esquerdo e aorta. Nenhum dos diâmetros alterados das cavidades, a não ser o septo de 10 e uma parede posterior de 7, dando uma certa diferença de espessura, mas que não fecha o diagnóstico para nada ou não dá a dizer nada. Fluxo pela válvula mitral e válvula órtica absolutamente preservados, nenhum gradiente médio-ventricular ou na via de saída apresentados. Começa a chamar um pouquinho de atenção a espessura em alguns locais do ventrículo esquerdo, então eu tenho um aumento da espessura aqui, do segmento médio da parede inferior, eu tenho um aumento da espessura do segmento basal e discretamente um pedaço do médio da parede inferoceptal, uma parede inferoceptal um pouquinho aumentada. Aqui no eixo curto eu consigo confirmar esses achados. um certo giro anti-horário dos papilares mais discreto, fração do ventrículo direito preservada. Fração de injeção do ventrículo esquerdo de 62, do ventrículo direito de 54, as duas frações de injeção e análise novamente da espessura, como eu tinha comentado previamente, eu tenho a basalda anterior do antroceptal de 10 milímetros, a média da infetroceptal de 11, a média da basalda inferior de 11 milímetros. Então eu tenho alguns aumentos espaçados no ventrículo esquerdo com alteração do strain e novamente mais preponderante em alguns segmentos basicamente nesses descritos previamente, com strain total se não me engano de 16,7, então discretamente reduzido. A análise do strain atrial, os valores bastante reduzidos de todos eles, tanto de condutância, contração e de reservatório, e esse era o primeiro paciente, a primeira paciente que a gente tinha discutido aqui do caso. Então paciente que realmente tinha um caso mais florido do que o outro. E por último, a mais curiosa de todas... A carta na manga, né? É, essa acho que nem o Marcelo vai acertar, viu? Essa é mais difícil um pouco. Novamente, a mesma projeção, então uma horta de 27 milímetros com volume absolutamente normal, ventrículo esquerdo 41,25 de diâmetros, absolutamente normal também, sem nenhum aumento da espessura, nem do septo, nem da parede posterior, no local onde a gente costuma fazer essa primeira medida. Análise dos fluxos também preservadas, nenhum refluxo ou alieze, aceleração em nenhuma dessas porções. Análise do eixo apical, aqui quatro câmaras, câmaras direitas à esquerda e esquerdas à direita, sem nenhuma alteração digna de nota. Os fluxos valvários também preservados, como eu citei previamente, nenhuma alteração, uma PSP de... Digamos que dentro da normalidade, que a gente costuma observar. E o primeiro ponto que aparece, a gente fazendo um eixo curto no eco, segmento mais basal, segmento mais apical, dava a impressão de eu ter sim um aumento da espessura nesse segmento apical. Durante o eco, a gente pode fazer uma angulação um pouquinho maior e atrapalhar na medida, que foi o caso, inclusive, a gente procurou isso aqui de outras maneiras e não achou, não tinha esse aumento nessa região. Na ressonância, quando a gente planeja, os cortes ficam um pouco mais fácil, bem mais fidedigno, então não tinha nenhum aumento de espessura nessa visão. Quando a gente fez o triplanar, com o olho um pouquinho mais procurando problemas, digamos assim, eu via que, pelo menos na parede inferoceptal, eu tinha um aumento, uma diferença de espessura, não vou nem chamar de aumento, uma diferença de espessura em relação aos outros segmentos. Então, o único segmento que a gente encontrou que tinha alguma medida diferente, todos eram de 7 milímetros, basicamente, aqui media entre 8,5 e 9 milímetros, só nesse segmento basal da inferoceptal. A fração de gestão absolutamente preservada, ventrículo esquerdo de 56, ventrículo direito de 51%. Aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, tridimensional também, tudo preservado. O estranho global preservado, a não ser nesse segmento basal da parede inferoceptal, bastante reduzido, um estranho de 12, foi repetido algumas vezes, para a gente ver se não era o erro de técnica, e a gente encontrou que esse segmento tem algum grau de alteração da deformação, apesar de todo o resto estar absolutamente normal. O estranho do átrio esquerdo, aqui, preservado, em todo o seu espectro, sem nenhuma alteração digna de nota. Então, nessa última paciente, apenas um aumento, digamos, uma diferença de espessura nesse segmento basal da inferoceptal, sem nenhuma outra alteração do exame. E o estranho? O estranho, exato. O estranho é alterado, não deveria ter esse estranho. Você laudaria esse exame como normal, doutor Tito? Com esse estranho? Não, não laudaria normal. Mas é difícil a pessoa fazer essa análise, precisa ser um exame com bastante calma, realmente a gente gasta bastante tempo fazendo esses exames, sabendo da história que se fosse um exame vindo ao acaso, provavelmente na rotina, a chance seria grande dele passar como um exame normal. Agora, já tendo achado, ainda mais com essa história, jamais laudaria como normal. É bastante reduzido naquele segmento. Aquela alteração, esta alteração de estranho com essa mudança de espessura, você encontra em quais doenças habitualmente? Olha, Tupren, qualquer doença que pode acometer o miocárdio em uma fase inicial pode alterar o estranho. Essa seria, na teoria, uma grande vantagem da técnica. É claro que ela tem uma série de limitações. A janela acústica é uma delas, é a principal. O ritmo cardíaco também atrapalha bastante. Então, como essa paciente não tinha nenhuma dessas limitações, eu considero como sendo alterada. Agora, fazer o diagnóstico ali naquela região, muito difícil. Não sei se eu daria um chute de outras doenças só com essas características. É uma questão que a gente quis trazer com esse caso, é será que a amiloidose pode causar um gradiente intraventricular? A todas as pessoas que fazem imagem, eu faço essa pergunta, me dizem que sim, obrigatoriamente, não é comum, mas eventualmente pode acontecer, que a gente não pode ser muito rígido e dizer que não, e causar gradiente. E penso que, como que se poderia descartar a possibilidade de ter uma miocardipatia hipertrófica associada? Nós apresentamos um caso aqui há algum tempo em que o paciente tinha mutação aval 142 e tinha miocardipatia hipertrófica. E realmente, a associação entre as doenças inevitavelmente vai acontecer, já que é uma mutação muito prevalente e hipertrófica é uma doença que acontece 1 para 500 e também é prevalente. Então, como dizer que não são as duas doenças? E é uma coisa que acontece muito raramente. Na nossa população toda de amiloidose, só temos esse caso que tem a mutação e a hipertrófica. Então, a gente está aqui levantando essa questão, acho que, infelizmente, a gente não tem o painel ainda, mas se a gente encontrar uma variante patogênica aqui, a gente tem mais elementos para dizer que tem as duas doenças, mas ficamos aqui no meio do caminho e queremos ouvir o doutor Fernando e a doutora Marli comentando sobre esse caso. Por favor, Fernando, você primeiro. pergunta para o Bruno antes, doutora, só uma pergunta para o Bruno. O Bruno, nesses casos que tem muito localizada a fibrose ou só o aumento da espessura, o elétron, ele consegue pegar? Ele tem alguma relação de temporalidade ou de evolução da doença? Não. O que a gente observa nessa forma, principalmente, é que distúrbios de condução podem acontecer sem nenhum aumento de espessura. Então, os dois têm distúrbios de condução. Ela tem, primeiro, ele tem um BRD, BDAS, isso seria totalmente compatível com a evolução da doença. Eu não esperaria um depósito localizado, apesar de estar descrito que pode acontecer nessas formas iniciais. Mas estamos aí nessa dúvida, nesse dilema. E não sei. Doutor Fernando Scolari, sua opinião? Bom, acho que é um caso muito interessante. A gente tem alguns elementos muito floridos. Mas acho que alguns pontos. Primeiro, o gradiente na via de saída é um fenômeno dinâmico, um fenômeno hemodinâmico. Basta uma hipertrofia de, seja lá, qual causa. Então, a gente não pode dizer que é patognomônico de uma doença ou de outra. Assim como tem hipertrofia com o gradiente, tem também sem gradiente. Por que a miloidose não poderia ter de alguma forma? Claro que a associação de etiologias, ela existe. muitas vezes ela piora o prognóstico do paciente, mas ela é menos comum porque justamente a gente precisa que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Mas seria bastante interessante justamente ter um painel dessa família para poder afirmar com certeza que tem uma mutação sarcomérica, principalmente nesses indivíduos que não parecem ter a miloidose. E o outro ponto interessante é que talvez a evolução nos responda. parece que a penetrança da alteração neurológica é bem importante nessa família e talvez esses indivíduos que a gente tem sempre uma leve manifestação cardíaca poderia se apresentar digamos como alteração neurológica no futuro e a gente percebe que talvez eles tenham hipertrófica e não tenham milagnoise não hipertrófica. Então acho que é um caso tem mais perguntas que respostas o tempo pode nos direcionar e acho que um painel se tiver certamente seria fundamental. E só um outro último ponto sempre lembrar que amostras podem ter erros de processamento então uma amostra inadequada ou que foi bem processada pode gerar um teste negativo quando na verdade o indivíduo é portador então tem que também ter esse cuidado. Perfeito. Só definindo o ponto de vista de não ter gradiente na amiloidose eu queria até ouvir o Ibrahim mas normalmente a gente pode ter gradiente ter obstrução quando o paciente tem uma velocidade de fluxo aumentada numa cavidade também pequena a amiloidose tem uma cavidade pequena tipicamente mas não costuma ter velocidade de fluxo aumentada porque ele não tem um aumento de contratilidade o que você acha? A maior parte dos casos que a gente vê na ressonância não tem os poucos casos que a gente viu que tinha um aumento de espessura em que o fenótipo parecido com o de hipertrófico lembrava da hipertrófica sem obstrução e não da hipertrófica com obstrução pode ter a gente já viu o relato na literatura de mesmo vocês mostraram três mas é uma coisa menos frequente normalmente a gente tem uma queda de fração de digestão progressiva com a amiloidose não um aumento de contratilidade isso é uma coisa que está me chamando a atenção do irmão porque em três quatro anos de evolução ele está indo muito bem em relação à evolução do coração ele não teve piora da função ele não teve piora da performance cardíaca nesses três quatro anos que a gente acompanha mesmo depois do transplante e fica enquanto que a parte neurológica piorou então isso também é um dado que está chamando muita atenção e a grande maioria das pessoas que lidam com a amiloidose nós estamos com 150 pacientes aqui nenhum tem gradiente fora esse eu acho realmente estranho vamos ouvir a doutora Marli qual a sua opinião Marli Oi gente que caso super interessante eu acho muito bom eu não não sou frequentadora desta reunião infelizmente porque eu geralmente tenho um horário de agenda nesse horário de eco mas como eu estou na semana do congresso eu troquei e hoje graças a Deus consegui participar mas é muito bom ver o Tito por exemplo mostrando eu costumo observar se você tem um discreto aumento um aumento relativo localizado da espessura parietal em relação a outra parede eu sei que nos exames de rotina como ele falou é difícil se fazer isso mas a gente que tem um olhar para diferenciar os fenótipos hipertróficos pela ressonância principalmente quando faz o eco também começa a observar esses detalhes e isso é bom ver que tem pessoas assim vendo isso dessa mesma forma eu acho que é um caso difícil de definição acho que talvez a genética da cardiopatia hipertrófica seja definitiva um outro dado interessante seria ter o mapa de T1 porque a gente sabe que na cardiopatia hipertrófica o mapa de T1 ele está aumentado mas na amiloidose em geral ele está mais aumentado é uma doença em que o volume extracelular é uma doença em que o volume extracelular está mais aumentado porque é uma doença do extracelular então isso poderia ser um dado interessante se a gente tivesse mas a genética acho que vai ser o grande diferencial aí uma coisa interessante é essa paciente que não tem a mutação mas que tem essa discreta alteração aí morfológica eu acho ainda que essa paciente pode ter as duas esse paciente pode ter as duas doenças né essa paciente pode ter as duas doenças eu acho que não é impossível esse aspecto hiperdinâmico realmente não é comum na amiloidose é muito mais da cardiopatia hipertrófica tem o folheto alongado tem algumas coisas que falam mais a favor da cardiopatia hipertrófica embora não tenha não da cardiopatia hipertrófica isolada mas da associação com cardiopatia hipertrófica pela ressonância mas como o Tito colocou também esse realce você pode ter na amiloidose são diferentes aspectos que você pode observar no realce da amiloidose e não é improvável que isso possa ser até porque a gente já viu que essa é uma forma típica ela tem muitos dados que correlacionam com a literatura o distúrbio de condução né então eu acho que aí a gente pode ter poderia não seria surpreendente se a gente dissesse que essa paciente tem só a amiloidose mesmo com esse aspecto menos hipodinâmico vamos dizer assim mais hiperdinâmico do coração se ela tivesse uma forma vamos dizer leve de infiltrado né de depósito extra celular eu acho que é isso eu acho que a gente vai ficar ainda pensando que ela tem os dois diagnósticos não é o mais comum que a gente deva pensar mas é provar é possível e é talvez bem possível e que também não ficaria surpresa se ela tivesse somente amiloidose perfeito uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que fazem ressonância é se o mapa T1 seria tão útil porque veja normalmente na amiloidose a gente tem um aumento de mapa T1 importante quando o paciente já tem um infiltrado grande um grande depósito nessa fase bem inicial da doença no coração será que esse mapa T1 poderia diferenciar hipertrófico de amiloidose ele é só um pouco elevado que seria o que a gente esperaria se o hipertrófico também já tem fibroso já poderia aumentar o mapa T1 ele seria decisivo porque eu nem coloquei como um elemento definidor para resolver a questão se tem a hipertrófica associada ou não porque a amiloidose eu sei que ela tem o que você acha o que você acha Marlene? eu acho é verdade que o mapa T1 que ele está a aumentar quanto maior o depósito mais aumento do T1 nativo desse miocárdio mais aumento do volume extracelular mas também é verdade que ele pode estar alterado mesmo antes que você tenha um aumento da espessura miocárdica porque também ele é um dado precoce o que vai ser um fator confundido aí é o fato se ela tiver realmente associação com cardiomiopatia hipertrófica porque ela também aumenta o T1 nativo do miocárdio então se você tiver em uma paciente em que esse T1 nativo esteja um pouco aumentado pela amiloidose mas você não consiga diferenciar se ele está aumentado por conta da cardiomiopatia hipertrófica embora a gente saiba que na amiloidose ele aumenta muito mais do que na cardiomiopatia hipertrófica seria difícil que ele fosse ajudar mas eu diria que se ele tivesse se ela tiver um mapa muito aumentado para uma espessura que não é tão aumentada e é mais localizada eu pensaria mais em amiloidose no sentido assim pensaria se eu não soubesse que era amiloidose vamos dizer assim mas agora a gente tem o diagnóstico de amiloidose e a busca é da associação ou não com cardiomiopatia hipertrófica então isso talvez não seja fundamental para a gente seria se a gente tivesse o contrário a gente tivesse uma cardiomiopatia hipertrófica e quer saber se tem associação com a amiloidose aí a gente ia ajudar porque se ele viesse muito aumentado ele ia ser favorável a amiloidose perfeito doutor Paulo quer fazer um comentário na sua opinião é hipertrófica tem hipertrófica associada ou é só amiloidose? então é um caso é um caso bem interessante não se está me escutando bem mas eu acho que é interessante a gente falar também que pela ressonância embora o análise decidual tenha sido feito aí mas o mapa T2 ela é com 100 diferenças dos dois tipos de amiloidose então embora possa ter um grau de edema também na miocardipatia hipertrófica mas essa análise decidual é uma foto atual que a gente está vendo do paciente um processo evolutivo que a gente não conhece como vai evoluir no futuro então eu acho que quanto mais ferramentas a gente analisar vai ficar mais fácil em teoria pode ser as duas coisas mas quanto mais ferramentas a gente tiver talvez consiga estabelecer uma coisa e um detalhe o mapa T2 na amiloidose ele não conseguiu demonstrar prognóstico em relação a diferenciação entre ele e o ATTR o que demonstrou prognóstico mesmo foi o realce então só um detalhe adicional obrigado perfeito nossa eu quero agradecer a todos eu estou querendo defender essa bandeira aqui que a amiloidose não dá gradiente que quando tem gradiente tem hipertrófica associada eu ainda não consegui provar mas eu vou continuar a minha luta aí ao longo do tempo eu acho que a questão quem vai resolver essa questão vai ser o tempo se esse depósito for aumentando vai modificar se for amiloidose só vai aumentar bastante e o painel que vamos receber mas se der negativo não vai descartar nada se der positivo contribui para o diagnóstico hipertrófica e a gente vai em frente tentando resolver os nossos dilemas quero agradecer demais a presença de todos Marli super obrigada espero que tê-la mais vezes aqui conosco doutor Fernando Escolari sempre nosso consultor aí ao nosso lado muito obrigada e passo a palavra para o Ibrahim Serra é acho que você já falou tudo queria começar agradecendo ao Escolari muito ruim quando você não está é ótimo quando você está Marli é sempre um prazer discutir caso com você e ainda mais uma semana de congresso ela é presidente do congresso como o Tito disse todo sucesso para quem puder ir sexta, sábado e domingo melhor congresso de imagem da América vou dizer assim um dos três melhores do mundo seguramente vai acontecer Marli é presidente aqui em São Paulo e eu queria dar os parabéns mais uma vez ao nosso grupo de residentes que apresentou muito bem e fechar dizendo isso que o objetivo dessa reunião é mostrar também os limites do conhecimento até onde a gente vai até onde a gente tem dúvida e aquele ponto que o médico tem que assumir as suas convicções pessoais eu continuo muito impressionado com o aspecto do hiperdinâmico da contração do coração com essa fração de gestão tão alta e acho que a gente pode encontrar surpresas mas prometo que quando a gente tiver o resultado do mapa a gente traz aqui vamos fazer então compareçam de vez em quando quem estiver acompanhando para saber o que que deu o mapeamento genético mais uma vez muito obrigado a todos e até a próxima semana boa sorte no congresso obrigado a todos e aí e aí e aí Obrigado.